Fala, Mons e Monstra! Começando aqui mais um novo vídeo com o Darlene Shape, Darlene Shape na área. Vamos lá, galera! A guerra! Desembarque da Normandia, bora! Let's go! Vamos lá! Uhul! Vamos lá, ó! Já vamos na faquinha, ó! Faquinha, ó! Quem mete a faquinha no pessoal? Vamos lá, galera! Vamos na faquinha! Somos invencíveis! Corre, corre, corre! Bom, os monstros chegamos aqui, ó! Nós vamos pegar ele por trás, tá? Vamos fazer a defesa aqui, ó! Vamos mandar nossos amigos ficarem aqui! Pronto, ó! Vamos ver aqui, ó! Olha o gráfico do jogo, galera! Olha o gráfico como tá melhor! Tá mais rápido, meu game! Beleza? Vamos lá, ó! Ó, ó! Tem um candango andando ali, ó! Um candango, ó! Um candanguinho andando ali, ó! Vamos lá! Morreu! Assistência! Toma! 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 Galera, eu vou mudar de personagem, beleza? Eu vou botar um de rifle, porque aqui é longa distância! Já vamos já carregar, ó! Esses carregais são bala à toa e não matam ninguém! São chatos abertos! Ow! 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 Peguei um, hein! Ow! Peguei mais um, hein! Vamos lá, galera! Morreu! Morreu! Vamos lá, monstro! Vamos pegar todo mundo! Ai, meu Deus do céu! Vamos mudar de personagem! Me pegaram! Beleza! O cara tá desviando de tudo! É sério! Nossa! Caramba! O pessoal por trás aqui, galera! Olha a bomba! Correu! Correu! Olha a bomba! Galera, eu vou matar todo mundo! Acabou! Darlene Shape na área! Vai dar de maluco! Matei mais um! Eu e tu! Só eu e tu! Vem, vem, vem! Vem! Darlene Matador! Galera, é isso aí, ó! Somos... Ó, estamos sendo os alemãos aqui, ó! Eu não sou nazista, mas tô jogando com o alemão! Beleza! Ninguém vai dominar aqui meu posto médico! Beleza! Eu já vou aqui, ó! Me curar! Beleza! Se cura rapidinho, Darlene Shape! Se cura, é Darlene Shape! Ó, Darlene Shape! Darlene Shape! Galerinha! Ó! Olha que gotoso! Agora! Morri! Poxa, eu morri porque eu tava fora do... Do alcance, né, galera? Ai, morri de novo! Morri! Galera, tacaram avião em cima de mim! Beleza! Eu não vou deixar isso ficar assim! Eu vou botar aqui, ó! Mecânico! Beleza! Eu vou usar essa ferramenta daqui, ó! Ó! Aperto aqui o número 2, ó! Essa ferramenta aqui, ó! Que eu boto pra nascer base, beleza? Eu vou nascer base lá que aí já volto! Galera, ó! Botei pra nascer base aqui, ó! Fica um ponto estratégico, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nascer aqui, ó! Rapidinho, ó! Aqui já tem a proteção natural, ó! Eu boto aqui também uma caixa de munição também, ó! Acabou! Ó! Boto aqui também, ó! Uma barricada aqui, ó! Pra ninguém vir, ó! Estragar nosso trabalho! Coloco aqui também, ó! Uns arame farpado pra cá! Beleza! Pronto, ó! Segura agora a nossa base! Pronto! Vamos lá, galera! Chega de construir base! Chegamos aqui novamente, ó! Galera, eu tô com uma alergia sinistra! Chata beça! Meu nariz fica coçando! Vamos lá, galera! Ó, o pessoal tá vindo por lá, né? Então, ó! Vamos só pegar aqui no pipoco do pessoal, ó! Pou! Pou! Peguei um já! Pou! Peguei mais um! Pou! Peguei mais um! Pou! Pou! Peguei mais um! Pou! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera! Eu sou meio ceguinho, galera Então eu preciso ficar aproximando o meu rosto Desculpa Vou até abaixar um pouquinho aqui Não reparem a bagunça não, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, oh, velho Oh, oh, man Oh, man Eu quero meus homens para lá Não quero perto de mim, beleza? Peguei mais um Ah, é, mano? Um, dois, três, quatro, cinco Vai, Pokémon Morre Saquei bomba nele, velho Oh Oh, velho Não Estão me marcando Sério isso? Vou carregar minha arma aqui rapidinho Vamos passar mais por isso, ó Alguém aqui atrás de mim? Não tem, né? Oh Peguei mais um Oh Peguei mais um Oh Vamos carregar aqui nossa arma, né? Vamos mudar de posição aqui, ó Velho, tem um cara aqui, ó Tem um bobão aqui, ó Peguei ele Estava mirando em mim, cara Peguei mais um, ó Peguei mais um, ó Já tem quadra kill aqui, ó Já peguei quatro Beleza, eu preciso de munição, galera Cadê meus amiguinhos mortos? Ah, eles não me dão munição de volta, né? Ó, vamos lá Peguei mais um, ó Pô, mexeu a mira, hein, amiguinho? Peguei, ó Peguei 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 Só tenho três de munição, hein Peguei, hein Galera, eu já matei, ó Eu já matei Vamos ver aqui, ó Muita gente Acho que vinte e sete pessoas Galera, eu tô sem munição Eu vou ter que voltar lá E já volto Vamos pegar munição aqui, ó Como que pega, galera? Não sei A F Ó, pego munição aqui, ó No F, ó Vamos full, ó Vamos lá Galera, eles estão dominando Nossa base Só que, pô Eu vou continuar por aqui, ó Pegando no geral Vai Pokémon Meu Deus do céu Taca um bomba aqui em mim Por trás é a melhor tática, galera Ah, velho Me pegaram por trás também Me pegaram por trás também Galera, eu vou mudar de região, ó Não, eu vou vir para cá mesmo, ó Vamos lá, galera Galera, estamos aqui, ó Pou Peguei mais um, ó Pou Peguei mais um Triple kill Cadê mais um? Cabeçudo Pou Ah, não foi quadro, hein Corre não, amigão Morreu mais um Quatro kills de uma vez Beleza Vamos lá Pegando de... Opa Tomei tio também Vamos se curar aqui rapidinho, né Senão a gente vai morrer Ó, eles estão tacando bomba Estão tacando tudo em mim Peguei, ó Peguei Peguei Vamos carregar nossa arma de novo Pronto, vamos lá Passa, amiguinho Passa Poxa, eu estou ruindezinho de mira, hein Vamos lá, vamos lá Guerra, guerra Uhul Vamos ficar aqui escondido, né Peguei mais um, ó Vamos carregar nossa arma aqui, ó Pronto Pronto Peguei um monte de gente que tentou dominar ali Peguei 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 Opa Carro de combate, galera Me desceu o aço Ah, não Galera, estamos voltando aqui, ó A todo vapor Já vamos tacar uma flag aqui, ó Cadê a flag? Uhul Vamos ver se tem alguém aqui, ó Matei Matei mais um Opa Matei mais um, galera Vamos lá Opa, saí da minha frente, Candango Sai da frente, cara Poxa Ó, tá vindo as galerinhas de lá Olha só Nossa Vamos mudar de personagem Não tem como mudar Vamos se salvar aqui rapidinho Corre, 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 corre Corre A guerra A guerra Vamos pegar o pessoal lá A guerra Vamos, moncho Corre, 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 corre Corre Continua correndo Corre, corre, corre Corre Ela bate, ela bate, ela bate Ela bate É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente É o pente fino, filhão É o pente fino Pente fino Vou passar o pente fino de piolho, galera Acabou 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 Aqui é nosso Pronto Vamos ver se tem mais gente pra cá Não tem mais ninguém pra cá não, hein Pronto, vamos ver, vamos ver Com quem não dominar lá o ponto, né Subi aqui, ó Quebrei Área de estratégia deles, né Ponto Peguei aqui também, ó Quebrei mais um ponto deles ali Vamos lá Ah, dominaram, galera Dominaram, vamos lá Dominaram Poxa Ah, não Agora eu fiquei triste, hein Sério, eu fiquei triste Darn in shape tá triste, cara Carrega Pronto Ah, velho Galera Vamos jogar com o avião novamente Da última vez Eu fui péssimo, beleza Vamos pegar aqui, ó Galera Como que muda de arma aqui, ó O inimigo já começou a capturar o ponto de controle Eu quero pegar ele, vamos lá Vamos pegar esse avião aí Bora Cadê o avião inimigo? Será que ele tá atrás de mim, galera? Acabou a minha munição, né Ó Get Go Até Two points Ali, galera Eu tenho que ir pra lá Pra pegar mais munição Vamos lá Ó Tem alguém na minha cola aqui, hein Eu tô ouvindo, hein Vamos lá pegar rapidinho a nossa munição Não Não Velho Velho Eu soltei de paraquedas, cara Galera Eu sou muito noob Eu apertei F pra cair Imagina Eu tô pulando do paraquedas Assim Morri Acabou, galera Eu sou muito doido, velho Muito doido Vamos lá Galera Tão dominando ali a nossa base Vamos correndo pra lá, ó Já vamos já com a monotove na mão Rapidinho, ó Monotove na mão, filhão Quem vai cagar alguém com monotove? Ufa Ó Pode vir tranquilo Pode vir tranquilo Vamos pra lá, meus homens Vamos pra lá, meus homens Anda Para de lutar, cara Ai, morri Eu falei, velho Nossa Vou tacar uma bomba aqui Bom, taquei bomba nele Explode Explodiu Vamos lá pegar de volta, galera Nossa base Ah, velho Que isso Poxa, eu matei o cara e me matei Tô noob Tô noob, hein Tô noob, hein Velho Caraca, um monte de explosão na minha cara Tá sinistro esse game, hein A segunda guerra mesmo Isso daqui Ó, só tem eu vivo Meu amiguinho é meio noobzinho Ó, ataquei bomba neles Peguei mais um Nossa, levei mó dano ali Galera, eles já estão quase perdendo Ah, velho Galera, eu tô aqui no alto, ó Vamos lá Tem até uma metralhadora aqui, ó Boladíssima Vamos ver ela aqui, hein Não adianta de nada, hein Morreu Parar de invadir a base dos outros Parar de invadir a base dos outros, né Parar de invadir a base dos outros Acabou Opa Esconde Carrega Agora é só a gente voltar pro abate Morreu Quem é que vai aparecer? Matei O cara tava se curando Eu matei ele Beleza Tem ninguém aqui, ó Tá limpo, ó Carinha lá longe de distância Calma aí, meu amigo Pô Eu tô mirando O cara me atrapalha, pô Velho Sai daqui O cara é chatão, velho Eu tô aqui O cara vem me atrapalhar, pô Um sniper mirando Ó, na cabeça Vamos lá, vamos lá, galera Falta só Falta zero combatentes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou aí, se inscreva no canal Ativa o sininho, beleza? E vamos nessa, maluco Ganhamos Vitória da Alemanha, galera Uhul Uhul Espero que vocês tenham gostado A Darling Shape Darling Shape na área Fui